...futura, o seu aldeia vai tornar nacional. A ser, um parâmetro de distrito, significa lá com o povo e o povo, A mané, então, a questão de responsabilidade, para cada vez, então, a sempletolina, abo-de-a-povo. A meti, vai beber. A brita, belé. A soro, então, de futuro, né? A confiança. A soro, desafios e a tempo, ou e mais, né? A confiança toma, vai entrar no cabelo, vai entrar no capacidade, vai entrar no materno. Na mané, camarada sire. Pula mãeu, mãe, né? Ame, se tu não fala em ma distrito, oanto, ame e onde é o liderato da preto linha. Ame, se ele vai falar em mensagem preto linha para povos tomo. A juventude, que vão viver assim, vão viver assim, vão viver assim, agora, são mensagens que a minha glória Agora, pela garantia que a 2017, quando a tua volta, a tua terra é dada a minha vida, dada a minha fraternidade Essa dica, a minha cara liberta para a minha vida, 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 a minha vida Obrigado, obrigada